É com um olhar na capacidade de nossa gente, na parceria, na busca do novo, que a FUNPRESP se projeta para o futuro. Um ideal de trabalho e governança que agrega cada vez mais os que compartilham seus pensamentos e valores. Mesmo com poucos anos de vida, a FUNPRESP já mostrou a que veio. E agora, se prepara para os desafios e conquistas que virão. O ponto de partida para o amanhã é a sua nova marca corporativa, que também aprimora o relacionamento com seus diferentes públicos. A FUNPRESP se torna ainda mais próxima, agregadora e participativa em um universo que reúne todos aqueles que acreditam que o futuro se constrói juntos. Porque é dessa forma que a Fundação e seus colaboradores trabalham para atender os direitos de milhares de funcionários públicos por um amanhã tranquilo, seguro e cheio de realizações. A nova marca representa tudo isso e mais, a crença de que o tempo para dar passos ainda maiores está apenas começando. FUNPRESP. O futuro seguro é um direito seu.